E a Escola de Governança Pública do Estado do Pará divulga nesta semana os vencedores do Prêmio Inova Servidor. Desenvolver soluções para desafios do dia a dia é um dos objetivos dessa iniciativa. A repórter Rafaela Collins traz mais informações. A terceira edição do Prêmio Inova Servidor iniciou em Belém com palestras híbridas. Os servidores de todo o território brasileiro puderam participar e fazer uma troca rica de experiências. A gente está aí com essa proposta de trazer mais gente de fora ainda, mais networks, mais relacionamento com outros estados. Então esse é o grande desafio, as pessoas olharem para os problemas do seu cotidiano, da sua rotina, do seu dia a dia e achar uma solução simples, mais econômica, mais ágil, mais rápida, às vezes tecnológica. O evento vai até a próxima quarta-feira com a premiação de projetos que se destacaram ao longo desse ano, inclusive barateando o serviço público. Quem ganha com isso é a população. Rafaela Collins para o Jornal Cultura.